É muito gratificante, né, Sidney Santos, poder estar ajudando a equipe do Alisson nesse momento tão difícil que a gente estava delicado. Mas a gente nunca deixou de acreditar, a gente sabe do nosso potencial, sabe do potencial do nosso grupo. A gente passou pelo momento difícil, mas nunca desistimos, né, continuando trabalhando, lutando, buscando. Todos falavam que a gente estava brigando para cair, para cair, e conseguimos sair dessa situação, né, onde a gente ganhou dois jogos fora de casa. E assim, a gente está em busca da nossa classificação. A gente sabe que não tem nada perdido, vamos lutar, buscar até o final. Temos um jogo em casa agora contra o Paysandu, um jogo de suma importância para a gente também, como foram todos os jogos. Então, assim, a gente sabe da nossa qualidade, mas a gente vai em busca da nossa classificação. Esquecer agora, o jogo passado agora já passou, agora focar agora na semana que vem na equipe do Paysandu. E buscar mais uma vitória, que a gente sabe que a gente tem chance de classificar sim. Então, quando tiver chance, a gente vai buscar e vai lutar até o final. Fico feliz pelo gol, glória a Deus, agradeço muito a Deus por isso, né. Saiu no momento certo, eu vim me cobrando direto, porque ano passado eu fiz muitos gols pela Série D. Esse ano foi pouco o gol que saiu, mas graças a Deus saiu no momento certo. Eu vim me cobrando todo dia, mas fico muito feliz. Mas agora é esquecer esse jogo do Santa Cruz e focar no jogo do Paysandu. E estamos aí, vamos buscar nossa classificação até o fim. Um abraço, meu irmão, tamo junto. Valeu. Tchau.